O Presidente da República avaliou positivamente o envolvimento de Timor-Leste nas organizações internacionais, o que fomenta o desenvolvimento econômico. A avaliação foi apresentada pelo Presidente da República, José Ramos Horta, no encerramento da Feira do Livro e a comemoração do 26º aniversário da CPLP. Pediu, por outro lado, aos jovens que aprendessem e falassem a língua portuguesa na vida cotidiana. Esta é a CPLP, pluricontinental, e Timor-Leste é o único país da CPLP que está no sudeste asiático e faremos parte, talvez o mais tardar, em 2023. Vou saber brevemente qual é a data. A CPLP não é uma organização regional, é uma organização pluricontinental, vai desde Timor até o Brasil, Brasil, Europa, África. E somos o único país da CPLP aqui no sudeste asiático. Vamos fazer parte de uma organização regional, ASEAN, com 700 milhões de pessoas, daqui só na Ásia, no sudeste asiático. CPLP, eu julgo que anda por volta de 300 milhões. Já o Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação argumentou que a Feira do Livro tem como objetivo promover o hábito de leitura. A nossa comunidade está viva, está maior e está visível internacionalmente. A participação da nossa sociedade, das nossas crianças, das nossas escolas, nestes festejos, assegurar futuro para a nossa comunidade. É uma comunidade de mulheres e homens, é uma comunidade de povos, uma comunidade de estados que está a afirmar-se no mundo. Nós, a República Democrática do Timor-Leste, estamos e somos o único país da comunidade que se encontrar colocado nesta região do mundo. É uma região que está a ganhar a importância estratégica. Estou convencido, depois do que vi, e quero salientar os esforços e a iniciativa da presença da República. Já o líder nacional, Sanana Guzmão, considerou que o uso de língua portuguesa, uma das línguas oficiais e um orgulho a Timor-Leste, dado que este tem a ver com a história e a luta dos timorenses. Verónica Barros e Zúlia de Jesus, na reportagem.